117 mil inscritos, nós começamos o campeonato com 68 mil inscritos no canal e já passamos de 100 mil, obrigado a comunidade do futsal e os amantes desse jogo ainda, o moleque pediu essa reposição mais curta, ele força na direção, mais a frente faz o giro e am batendo Pedro Bianchini, mas a CBF tem mais a bola nesse início de jogo, 6 mil aparelhos conectados conosco, uuuh, que fita sensacional do Caio, bateu pra fora, deu certo essa conexão, gira Juan, tenta clarear pra batida, aí tentou um passe até que deu certo, meio que aos trancos e barrancos, mas aí surgiu a finalização pra fora, eca na bola, rolou, vem o chute, e a sobra, defesaça do goleiro, tem sobra de novo, gol de Jamur, é do Jaraguá, tava bem posicionado, aproveitou a sobra e coloca essa bola pro fundo da rede, a primeira finalização, a segunda do Pedro Bianchini faz uma defesaça, e aí o Jamur fica livre, olha o Jaraguá chegando mais uma vez, Juan, divide, encontrou um espaço e bateu, defesaça do Pedro Bianchini, espaço, essa bola não saiu não, Renatinho, passe na diagonal, Caio, escapou da marcação dentro da área, bateu pra fora, Nicolas vai avançando, tem espaço, olha os segundos aí Nicolas, agora sim, tá de frente, bateu, subiu demais, Wanderson, conduz a bola, bate pro gol, rasante, tem sobra na trave, vamos pra cobrança, aí o chute direto, gol de Jonas, Jonas, é do empate da CBF, pra deixar tudo igual no jogo, incrível, ele evita a saída, traz pra perna direita, e deixa tudo igual, e eu vou falar um negócio pra você, eu fiquei de olho nele, olho no relógio, muito bem, e a equipe de Carlos Barbosa empatou no último segundo, vamos pra quadra com o Jota Amaral, isso é o Guzão, 10 mil agora, quem sabe, vamos nessa, vamos pro segundo tempo do jogo, Ian já tocou na bola, é isso aí, emoção pra você, não na rodada da LNF 2024, que tá bombando, Samuel mais uma vez, acabou errando, do Jamur, Pedro Bianchini, com o jogador um pouquinho mais pra trás, já autorizado, e agora, vamos pra cobrança da falta, olha o chute pra fora, como entrou pisando de maneira sensacional, pro final do jogo, é a primeira, que balanço, passe com Ian, Pedro Bianchini, sai da sua meta, já na quadra ofensiva, Ian, bola no fundo, quadra, batida aí, o Pedro Bianchini fechado, perdendo, né, por placares bastante elásticos aí, né, cavado e chute cruzado, olha a chance no segundo pau, Pedro Bianchini, o Pedro Bianchini teve que fazer a cobertura lá atrás, né, então volta a falar, as equipes, falta, falta mais uma, né, do Jonas agora, as equipes utilizando um pouco mais, bola ajeitada, Léo Gil pisou, bateu, bloqueado, fechado espaço pelo Neném, tenta sair da equipe do Jaraguá, falta, e aí é mais uma falta desnecessária, Paulinho? Totalmente, né, a equipe do Jaraguá cresceu. Cobrança de escanteio curtíssima, devolução, vem o bate de primeira, foi uma boa jogada, uma excelente combinação. Jogo ainda pela frente, mas faz mais uma defesaça, Pedro Bianchini, Neném tocou nela, na sequência ele chega dividindo, sobrou, que tocou, desvio, pra fora! Prepare-se, hein, Caio, vai construindo a sua jogada na cavadinha, agora CBF, Caio, na cara do gol, pra fora! Deu o resultado, mais uma vez Neném, recupera pro Jaraguá, forçou um passe, que toca, Pedro Bianchini pegou, na sequência, na trave! Total saída errada da CBF, vem Jaraguá, Jaraguá, chutou bloqueado, Gui, Pedro Bianchini! Oito apenas da equipe de Carlos Barbosa, né? Vem o Jaraguá de novo, bola rolada, vem a batida, Gol do Jaraguá! Na batida do Jamur de primeira! Dessa vez não deu pro Pedro Bianchini, chegou batendo camisa de número 10, muita gente à frente do Pedro Bianchini, o que dificulta pro goleiro, tava ali à sua frente, por exemplo, o Eka, e sai o Bruno Iacovino, bola de primeira, e aí tá sem goleiro, o Eka ali da fita, por cobertura, pra fora! Acelera com o Renatinho, traz pra dentro, olha o chute pro gol, Iacovino! Gol da CBF! Pra deixar tudo igual! E uma aula de paciência, de qualidade, uma aula a lá essa máquina histórica que é a CBF! Olha só como o Iacovino fechou no segundo poste sozinho, deixando tudo igual no jogo, 2x2! 2x2 e tem jogo ainda! Belo giro do Ian, tocou, olha a chance do gol! Gol do Jaraguá! Gol de Jamur! Pra fazer o terceiro Jaraguá e falar, eu estou em casa, aqui é comigo, calma, esse é o futsal maravilhoso! Uma belíssima jogada e a bola cai nos pés de um cara que tá iluminado nessa noite. Olha só, que tapa pra ele, só chapô! Botou no 15 agora! Jonas, Daniel, Renatinho, Daniel de novo, passe com o Iacovino, ele bate no cantinho, o Nicolás faz a defesa! Teve toque, acabou! Vitória do Jaraguá, 3x2 num jogaço! Aula nesta noite de segunda-feira para os apaixonados por essa modalidade. Paulo, e o que é uma loucura? Loucura!